Bom dia rapaziada, domingão de rolê, tamo atrasado pra caralho velho, desculpa o palavrão aí, mas tamo muito atrasado Cheguei a dar uns 200 ali atrás, eu não liguei a câmera porque a gente tá muito atrasado e não dava tempo Durk aqui agora é 90, fica sempre guarda ali ó, debaixo do bambuzal, tamo indo no encontro do Fabiano O Bini, da Bandit, no canal também no Youtube, e iremos pro rolê, que é um encontro né, na verdade, não é rolê, é um encontro aqui em Ribeirão RP Moto Festival Vamo ter que ir a 90 porque senão os homens vai parar nós e multinha não tô querendo levar Desculpa aí Fabiano pelo atraso, mas me espera aí que eu tô chegando meu brother E os policiais ficam com a pistolinha ali, só na captura Chegou o regulador de embreagem, tentei colocar, mas não consegui, desisti Foda pra caralho, o cabo não tem folga Consegui soltar, foi ontem a noite que eu tentei pôr Reguladorzinho aqui Vamo deixar pra colocar no tato mesmo E acho que hoje eles não estão aí hein Dava pra ter acelerado Mas a gente nunca se sabe né, eles param o carro lá em cima Que porra é essa aí Ó Susto Tá bem que é meio que perto o nosso encontro O encontro ali na Citroën Francisco Junqueira Era 9h15 o encontro, agora é 9h19 Galera, gravei alguns videozinhos lá jogando o jogo Ride do PS4 Jogo sensacional, jogo demo Já fiz a reserva do meu Dia 20 desse mês agora que vem Já pego ele né, é pré-venda A gente comprou no site Mega Games E por enquanto vamos jogando demo lá, mostrando pra vocês como é o jogo Próxima moto que a gente vai personalizar Será uma ZX10 Né E a próxima será uma CBR600 Beleza? E assim que a gente tiver o jogo Original Vou deixar a escolha de vocês a moto que nós iremos personalizar Tranquilo? E quem sabe no futuro aí vamos fazer uma Uma PSN Live Caralho, fechou o sinal Não vou ficar parado aqui nem a pau Tá vendo ninguém Não façam isso, não façam isso Eu olhei bem antes Né Que era uma entrada só de carro bem da esquerda Que é um retorno Não vinha ninguém Passei na faixa da direita Isso é proibido Isso não é pra fazer, ó Aqui tem um radarzinho a 70 por hora Hoje é um dia meio que especial, né Nessa noite de Que hoje é domingo, noite de sábado Ó, tu filha da mãe Nessa noite de sábado a gente sofreu um acidente há dois anos atrás Hoje, essas horas eu tava passando por cirurgia No hospital HC Graças a Deus Hoje tô montado na moto fazendo o que eu mais gosto Então vamos tomar muito cuidado Vamos acelerar, mas acelerar com cautela Beleza, rapaziada? Tem alguns salves pra dar depois Não, é lá na frente É, sempre lembrando aí Se você gostar dos vídeos Adicione aos favoritos Deixe seu like Pode comentar à vontade aí Se tiver alguma dúvida Se quiser meter a boca também Tamo aí pra ouvir Beleza? Isso aí Lembrando que alguém quiser alguma pecinha aí Manete, manopla Regulador de embreagem Tampa do óleo Reservatório de freio Acesse o site www.evolutionrace.com.br Ou na minha descrição do meu canal aí Também tem o site Beleza? Ah, não Droga Tamo 10 minutos atrasado É lá na frente da Francisco Junqueira Sabe onde caiu o asfalto? Galera Pedalando pela manhã Eles fecham essa Esse lado da pista ali, né Da rua Vai ter o direito da galera Tem um horário aí Pra eles circularem aí O Fabiano tá ligando Você não consegue pegar meu celular aqui? Do outro lado Pode deixar, deixa Liga pra ele aí Fala que a gente tá chegando E aí Tivinha ou Tchau.